A Polícia Militar do Estado de Santa Catarina que faz um trabalho espetacular e que certamente hoje merece o nosso reconhecimento por tudo aquilo que tem realizado. Tem os seus erros, tem os seus acertos, isso faz parte de qualquer profissão e é por isso que existem pessoas capacitadas nos comandos para tratar diretamente as situações que são necessárias, mas nós nos sentimos seguros, principalmente aqui em Balneário Camboriú que temos cada dia mais um incremento no efetivo e agora então conversando com o comandante Daniel Nunes. Está nos ouvindo agora comandante, bom dia mais uma vez. Bom dia a todos os ouvintes, está me ouvindo bem? Agora estamos ouvindo, prazer conversar com o senhor aqui, o que representam esses 186 anos da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina. Confirmando, são 186 mesmo, né comandante? Bom dia, nós temos a fundação da Polícia Militar no dia 5 de maio de 1835, a então Força Pública fundada pelo Feliciano Nunes Pires, um dos nossos patronos também da corporação ao lado de Tiradentes. Então nós temos muita honra de fazer parte dessa instituição que tem capilaridade em todo o Estado de Santa Catarina e se confunde a história da corporação com a própria história do Estado. Grandes batalhas, disputas territoriais, defesa do território interno. Então nós temos uma história pra que a gente possa se orgulhar de fazer parte dessa instituição com mais de 186 anos, completando hoje. Pois é, os 185 e os 186 já são programações que foram diferenciadas devido à pandemia. O 186, inclusive, já começou, né, mais precisamente na semana passada aí com várias outras atividades. E hoje, na data máxima, também temos atividades diferenciadas, comandante. Exatamente, hoje nós teremos uma solenidade muito simples, né, com apenas os homenageados, aqueles que serão promovidos, presentes, né, sem convidados, autoridades, familiares, porque nós temos um objetivo muito claro. O primeiro deles é homenagear os policiais militares, dando a eles uma promoção merecida pelos serviços prestados ao longo do tempo, por terem cumprido os requisitos. E o segundo, né, que a polícia militar se sinta orgulhosa de preencher os seus postos com pessoas que labutaram ao longo dos anos e agora irão ascender na carreira. Então, nesse momento, em razão da pandemia, nós só faremos as promoções, não entregaremos as medalhas devidas, muitos policiais teriam o direito nesse momento, será feito em gabinete posteriormente e sem convidados. Então vai ser bem mais singela do que as anteriores. A Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, que é referência no uso da tecnologia, também em sua infraestrutura, e vem numa readequação de efetivo nos últimos anos, seja ele de reposição e também de novos ingressos. O que isso representa mediante a realidade das outras federações do nosso país, dos outros estados do nosso país, comandante? Kaleb, é algo muito importante essa pergunta e é interessante a gente poder compartilhar com nossos ouvintes. Toda corporação militar, e isso envolve a polícia, as forças armadas, por mais tecnologia que possam utilizar para otimizar o serviço prestado ao cidadão, ao cliente maior da sua corporação, nada substitui o homem. Aquele policial formado, aquele policial que atenderá as demandas para a prevenção ao crime. Então por isso que nós valorizamos tanto a reposição de efetivo ao longo do tempo. Nós recebemos agora no início do ano, 24 policiais militares para compor e integrar o quadro do 12º Batalhão. O cidadão que reside aqui na região já deve ter percebido que nós aumentamos consideravelmente o emprego de tropa, com as barreiras policiais, as operações, e isso ocasiona rapidamente uma redução de indicadores, que é fundamental, mas sobretudo um sentimento aumentado de segurança para aqueles que nos visitam e aqueles que aqui nos residem. Alguns dados importantes com a mudança e com esse incremento de efetivo. Nós reduzimos em 62% o número de homicídios em comparação com o mesmo período do ano passado. Roubos também estão em decrescente. A violência doméstica, que era algo que nos assustava bastante, nós implementamos e aumentamos o número de policiais que fazem a prevenção à violência doméstica com visitas às mulheres que são atingidas. Então é um trabalho multidisciplinar e é importante sim a reposição de efetivo, e isso é fundamental para que a gente possa, ao lado do planejamento estratégico, da análise criminal, do emprego do efetivo de maneira técnica, nos locais e horários que acontece o delito, e com a integração social. Em Balneário Camboriú nós encontramos um caminho muito fértil para nos integrarmos com a sociedade, como consegue, com as redes de vizinhos, com as associações, com as rádios. Então aqui nós temos uma sinergia do bem muito importante, que faz a segurança pública ser diferenciada e uma das melhores do Brasil. E aí eu quero aqui parabenizar a Guarda Municipal, os agentes de trânsito, a Polícia Civil, os bombeiros, que fazem parte desse conjunto. O senhor tem bastante experiência já de anos na Polícia Militar, inclusive no BOPE, já participou justamente nesse momento em que a gente registra a diminuição de homicídios, de furtos e roubos. Como é que é, para o Policial Militar, uma notícia como a de saudades, o que aconteceu ontem, comandante? Eu trabalhei no BOPE durante pouco menos de 10 anos, e uma das minhas especialidades era a ocorrência de crises com reféries. Essa ocorrência é algo extremamente complexo, porque dificilmente os órgãos que compõem a segurança pública conseguem prevenir. Então são pessoas que planejam essas ações durante um bom tempo, em média um ano de planejamento, e eles vão para aquele fato com a possibilidade de até morrerem durante a ação. Então nós conceituamos como um terrorismo interno, provocado por pessoas emocionalmente perturbadas, com planejamento por bastante tempo. Nós estudamos bastante o caso de Columbine, o caso de São Paulo, que foi uma tragédia muito grande também, e faz, provavelmente, a gente repensar em algumas ações. E eu queria, na questão técnica, falar o que os americanos utilizam para esse tipo de cenário, porque eles passam por essa ação por décadas. E isso não envolvendo apenas pessoas armadas com facas, mas também pessoas armadas com arma de fogo. Então tem três ações que a gente aconselha as pessoas, se caso se depararem, se estiverem numa escola, com essa situação específica. Os americanos falam to ride, to run, to fight. Então, primeiro, se esconder, um local muito seguro, fechado, portas fechadas, travar as portas. O segundo, correr o máximo possível. E o terceiro, e aí em última análise, é lutar para defender a vida das crianças. E nesse caso, nós tivemos algumas professoras heroínas que lutaram para defender os demais bebês. Então nós estamos relutados, nós estamos muito tristes com essa notícia. O nosso quartel do 12º Batalhão e a Polícia Militar como um todo deseja o eterno abraço e solidariedade a toda a população de saudades. E eu que sou pai, eu sinto muito o que aconteceu com a perda daqueles bebês que são anjos e Deus está acolhendo nesse momento. A questão da qualidade técnica hoje dos ingressos da Polícia Militar com a necessidade de ter uma formação acadêmica específica. Isso facilita o trabalho quando fala-se de uma forma teórica para a aplicabilidade no dia a dia da teoria na prática, comandante? Eu não tenho a menor dúvida. A partir de 2011, quando o ingresso na corporação ocorreu a exigência de curso superior em qualquer área do conhecimento, nós tivemos uma evolução técnica muito grande. respeitando aqueles policiais militares que ainda servem, que ingressaram com apenas o requisito do segundo grau, que foi o meu caso. Eu entrei em 1999, apenas o segundo grau, a formação era o quatro anos, diferente de hoje, o oficial se forma em dois anos, mas ele tem o requisito do curso superior. Essa qualidade de serviço, aliada à experiência daqueles que são mais antigos, que clabutaram ao longo de décadas na corporação, essa somatória de teoria, de ciência, de polícia preparada com análise criminal, com conhecimento, voltada em todas as áreas do conhecimento, resultou claramente numa profissionalização dos nossos policiais militares, no reconhecimento da sociedade através dos nossos serviços e daquele atendimento. Por mais teórico que possa ser um comandante, se nós não temos lá um soldado motivado, técnico, estudioso, a sociedade não vai sentir. Então, hoje, eu tenho um orgulho muito grande dessa mescla de policiais experientes que entraram com requisito do segundo grau, que eu tenho toda a honra de fazer parte desse núcleo, e também dos mais jovens, que incluíram a partir de 2011, que foi um incremento importantíssimo para que a gente pudesse tornar a Polícia Militar com 186 anos de história, com uma cultura organizacional invejável de vários órgãos. Então, somando a tudo isso, o serviço da Polícia Militar, ele está sendo elogiado, nós somos uma das melhores polícias do Brasil. Terezo Coronel Daniel Nunes, a gente já está encerrando a entrevista, mas só para responder ao Richard aqui, ele pergunta aqui, pergunta para o senhor aí, como é que ficou a idade máxima para entrar na Polícia? 30 ou 35 anos? Nós temos hoje 30 anos, é a idade máxima para ingressar na Polícia Militar, tem essa possibilidade de mudança na legislação para que o ingresso seja um pouco mais distante, até porque as pessoas têm que terminar uma faculdade, terminam com uma idade superior, e é um estudo que está sendo feito internamente para que a corporação altere ou não isso, e isso depende do estado maior geral da corporação, através de um estudo, porque são 35 anos hoje a partir do ingresso, então o policial militar com 70 anos, provavelmente ele não tenha a agidez física para atendimento de ocorrência, então é algo que tem que ser muito bem trabalhado e pensado para que esse ingresso resulte em bons serviços de maneira perene, e não pensando de forma imediata. Obrigado, tenente coronel Daniel Nunes, comandante do 12º Batalhão, envio um abraço a todos os demais integrantes aí, de farda, os PMs, que tanto servem a nossa região. Muito obrigado a todos, minha eterna continência aos policiais militares, aos soldados, cabos, sargentos, subtenentes e oficiais, que compõem essa valorosa polícia militar, e aqui novamente nós estamos enlutados e solidários com saudades. Obrigado. 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 Obrigado.